Olá pessoal, tudo bem? Nós alunos no ano semestre do curso de fisioterapia da Unify, preocupados com vocês nessa pandemia, viemos aqui orientá-los em alguns exercícios que vocês podem estar fazendo dentro da sua casa. Vamos lá? Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Jaqueline, eu sou aluna do último ano de fisioterapia da Unify e vim passar alguns exercícios para vocês fazerem na casa de vocês, tá bem? A gente vai começar abrindo um pouquinho as pernas e jogando o peso de corpo de um lado para o outro, dez vezes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima a gente segura um pouquinho, sempre focando na respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura um pouquinho. Agora, vocês podem fazer ou com a ajuda de algum cabo de vassoura ou sem ele. Vai levantar um pouquinho a perna, como se você estivesse caminhando, só que parado no lugar. Caminha um pouquinho, em torno de trinta segundos a um minuto. Vou fazer de lado pra vocês verem. Sempre focando na respiração. Agora, vocês vão levar a mão direita no seu joelho esquerdo. Assim. E a mão esquerda no joelho direito. E a gente vai fazer isso dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Para um pouquinho, respira. Agora, a gente vai fazer. Vai levantar na pontinha do pé e voltar. Dez vezes também. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outro exercício esquerdo. Para finalizar, a gente vai abrir e fechar a mão, levando o braço lá em cima. Vem desde lá de baixo, abrindo e fechando a mão. E abre. Vamos fazer dez vezes também. Dois, três. Sempre puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E dez. Bom, todos nós sabemos que o exercício físico promove diversos benefícios à saúde. Entre elas, melhora na saúde óssea e cardiometabólica, melhora na aptidão cardiovascular, melhora na nossa qualidade de vida e até previne futuras doenças. Nós, aqui da Unify, somos motivados pela gratidão de vocês. Então, cuide-se. Obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.